Qual é? Eu sou o Beymaz, eu sou o Junger da Zero Zero Nation, e hoje eu dou pra vocês uma gameplay de novo de Chandelure, dessa vez jogando contra o que, na minha opinião, é o exódia da Solo Q. Cinco Pokémon que são completamente insuportáveis de se jogar contra, entre Espeon, Lapras, Dodrio, Zacian e, óbvio, sem esquecer do incrível Vershiful, que talvez esse pode ser até o mais chato de todos. A gente consegue ganhar esse game, consegue dar um diferencial bem grande, né? Até mais óbvio, a gente acaba tendo a ajuda do nosso próprio Zacian pra conseguir levar esse jogo. É isso aí, eu acho que foi um jogo bem legal, um jogo bem divertido, eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Coloquei, véi. Esse aqui vai ser um jogo, véi. Cara, o Daísa tá de Tsarina, véi. Tchau, 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 tchau. Ok. Vamos ver, Jornalem do Lapras. Ah! Aqui o Jugurbo. Meu Deus do céu, os dois têm focos. Quem mais tem focos? Vamos apontar no meio de três, não, né? Ok. Definitivamente teve uma ideia. Esperar voltar o negócio, porque isso aqui já não vai dar dano. Cara, a gente tem esse boneco aí, pelo menos. A gente tem um. Vocês podem ter os três, mas a gente tem um. E é tudo que a gente precisa. O cinco, no caso, né? Ah, cara. Olha o HP da Espo, esse cara veio em mim. Que ódio. Tá bom. A gente tá level oito já, não? É, a gente tá level oito já. Aqui é bem big. Essa parede consegue pegar nível nove antes do Red. Não, não ande à parede. Não, não ande à parede. Caraca Ai, não morreu, que ódio Eu sabia que eu tinha um stack só, mas eu achei que talvez ele fosse morrer Ah, estamos no early game também Mesmo jogando contra as aberrações Ai, meu Deus, toma Toma aí, meninão Esse jogo aqui é importante a gente manter o XP alto, chat Porque se a gente uma hora ficar atrás, azeda Azeda, azeda É que hoje vai ter festinha aqui Wilson, vou pegar o giftão, sai pro canal O giftão sai pro canal, o giftão sai pro... Dois SAP Vou deixar o maromão O quarto giftão sai pro canal Hmm, a gente tá morrendo nesse top aqui Quem entrou o bagulho pelo menos Acho que eu posso tentar estartar isso aqui sozinho Talvez vou usar até meu ult pra fazer isso Vou fazer o seguinte Três Bola Puxo do nada Puxo do nada Pô, não sou uns lácio, mas... Ok, né? Velocidade ok Ah, sério que você ultou, velho? Eu não tinha outro Eu gastei pra farmar, velho Pra farmar não, pra fazer o bagulho lá embaixo Vai, espion! Tá, parou pelo menos, mas... Ah, e o Zazen nível 9 dando em cara na minha espion, velho Que hype O Zazen nível 9 com 0 stacks estourando a minha espion Que legal Por que eu tenho ulti no ulti? É normal isso? Eu ganho reset do ulti quando eu mato alguém, por acaso? Hein? Toma em prison! Cara, em prison é broken A ultima bola podia dar dano baseado na vida perdida, velho Ia ser legal, ia melhorar ela com um smite Não sou o maior fã dela dar dano flat, não Se bem que ele tava inventando esses caras aqui, né? Ah, eu tenho 50, amigo, que isso? Tá bom... Tá bom... O final descanso! O que eu queria fazer deu certo, e o smite é meu ainda, pelo amor de deus, esse monó que é broken, FUDEU! Chet, se isso aqui tivesse liberado pro campeonato de amanhã, a gente ganhava full 2 a 0. E não, eu não mirei meu último no recuoço, eu mirei meu último nos dois caras que estavam por cima. E deu certo. Não, amanhã, sábado porra, amanhã. Você ganhou!